O hotel de luxo Atlante Plaza oferece uma localização privilegiada na praia de boa viagem, a 7 minutos de carro do principal shopping da cidade. Acomodação, dispõe de uma piscina na cobertura e um terraço ao ar livre. Todos os quartos do Atlante Plaza contam com ar-condicionado, frigobar, TV de tela plana com canais a cabo, mesa de trabalho e cofre. O banheiro privativo está equipado com chuveiro, produtos de banho de cortesia e secador de cabelo. Algumas suítes incluem uma vista panorâmica do mar. Você pode relaxar na sauna ou se exercitar na equipada academia da propriedade. Além disso, o Atlante Plaza conta com Wi-Fi gratuito. O restaurante Aurora, localizado no Sagom, serve um farto e variado buffet de café da manhã, almoço e jantar. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri